Quando tu lembrar de mim Quando eu te encontrei O meu coração vibrou Por saber que eu te amo Desde quando a conheci Você é os meus momentos Que eu nunca mais esqueci As palavras de carinho Que eu guardei só para mim As palavras de carinho Que eu guardei só para mim Quando eu te encontrei O meu coração vibrou Por saber que eu te amo Desde quando a conheci Você é os meus momentos Que eu nunca mais esqueci As palavras de carinho Que eu guardei só para mim As palavras de carinho Que eu guardei só para mim As palavras de carinho Que eu guardei só para mim As palavras de carinho Que eu guardei só para mim As palavras de carinho As palavras de carinho As palavras de carinho As palavras de carinho Que eu guardei só para mim Obrigado.